Da garota, a Júlia dos Anjos. O júri está marcado para amanhã. E o padrasto que é réu confesso, muda a versão e quer acusar outra pessoa. A nossa equipe conversou com a bisavó. Olha só, tem novidades. O caso amanhã vai ser polêmico. Preste atenção. José era muito ingênuo. Ela era louca pelo Francisco, como eu sempre digo. Eu, no meu pensamento, não é dizendo que ela matou. Que ela pode ter visto que ele ameaçou ela. Era esse o meu pensamento. E ela, com medo, não confessou. Foi isso aí que eu quis falar, mas nem tinha falado. Mas agora eu vi ela na televisão, tipo, dizendo que eu estou acusando ela. Eu perdi minha bisneta e agora eu sou o monstro? O monstro tem que aparecer. Se existe outro monstro, que seja quem for, eu quero ver a verdade. Mas eu não estou acusando, nunca acusei a Josélia. Eu quis avisar. Mamãe, eu não sei o que a senhora tem contra o Francisco. Não quis me ouvir. Não queria me ouvir nada que eu queria avisar. Quis avisar sobre que ela estava... Ele queria pegar a menina aqui na pia, que morava naquela casa ali. Ela falou, mãe, fala para a Josélia. Eu não tenho nada a ver. Se for Francisco, sou Francisco, não me fala nada. Falei, então, Joelma, conversa com Josélia. Traz ela e Francisco aqui. Você e a Nayude, vamos fazer uma reunião em família. Que eu queria falar o que eu estava vendo acontecer. Ela falou, mulher, vai orar e vigiar. Falei, eu estou vigiando, mas sozinha não consigo, quero ajuda. Falei, dessa forma. Aí hoje, eu sou acusada. Então, o que aconteceu? Não quiseram me ouvir, ela falou para a Josélia. Josélia falou com ela, com todas as letras. Que a família dela estava dentro daquele carro, que era o monstro, o assassino e os filhos dela. Agora eu pergunto, cadê a Júlia? Cadê a família dela? Aí é assim que eu acuso ela e falo a verdade, gente? Eu quero pena máxima. Pena máxima, porque ele matou e estrupou minha bineta. Disse aí, eu não tenho dúvida. Quem quiser dizer que eu condeno Josélia com isso aí, está mentindo. Eu falo a verdade sobre o que ela fazia com a menina, de não cuidar mais da menina, de desprezar a menina, de não querer me ouvir, porque isso podia ter sido evitado. Se todos tivessem chegado de um acordo, vamos escutar a avó, vamos escutar a minha mãe, Josélia. Não tinha acontecido isso. A minha filha sabe que eu, quantas vezes eu tentei chamar a Joelma para conversar e avisar o que estava acontecendo. Ela falava, fala para a Josélia, mãe, que é a mulher de Francisco. E eu falava, Joelma, eu como sua mãe quero falar para você, e você como mãe dela, fale com ela. Aí Josélia dizia hoje aí, que nem eu ouvi, que eu nunca falei nada, nunca quis falar nada, só depois do acontecimento. Ela não pode dizer isso, então, que ela está mentindo. Que eu tentei, tentei muitas vezes evitar. E Júlia está hoje com a gente aqui. Que se tivesse me ouvido, ela e a mãe dela, Júlia não estava morta. O Francisco estava preso por acusado, mas não tinha feito o que fez com Júlia. Isso não teria acontecido. Aí se falar a verdade é condenar a gente? Eu acho que vocês não vão querer me condenar porque eu estou falando essa verdade. É a pura verdade, não quiseram me ouvir. Agora, dizer que eu acredito nessa história, que ela matou Júlia, é mentira. Eu não acredito. Meu Deus do céu. A mãe de Júlia e a advogada da família também se pronunciaram sobre a expectativa do julgamento. Acompanhe. Com a dor dela, vou dizer para vocês, assim, por muitos momentos, a gente teve muita dificuldade no relacionamento com a minha avó. Mas ela em momento nenhum nos falou nada em relação ao Francisco. Ela nos falou sim, depois do desaparecimento da Júlia. Francisco, ele me cegou, me cegou completamente. Mas não só a mim, toda a minha família. E quando ela fala isso que ela viu, que houve sinais, ela só veio falar isso para a gente depois. Eu sempre amei minha filha, sempre cuidei dos meus filhos da melhor forma possível. Em todos os momentos. Sabe? Então, para mim, isso é uma dor muito maior. Muito maior. Porque vê agora a minha avó querendo imputar a culpa em mim, além da que eu já sofro todos os dias por não ter visto, não ter me atentado aos sinais. E assim, o que o advogado faz, o que eu estou dizendo aqui, uma tramóide desse advogado. Esse advogado do satanás, do cão. Porque esse homem, ele não pode ter uma noção de humanidade. Vendo a gente destruída, eu perdi a minha filha, a minha família inteira está destruída. E eu ainda me levanto todos os dias pedindo força a Deus para criar os meus filhos. E ainda tem que aturar, ainda lidar com a situação de acusação tão descabida. Porque ele pegou a dor da minha avó e distorceu para tentar me acusar. Eu creio que a justiça vai ser feita. E assim, eu fiquei muito emocionada quando eu soube que o advogado do réu está querendo jogar a culpa para a minha filha. Por quê? Ele foi até a casa da minha mãe. Uma senhora que, ela precisava estar acompanhada de alguém mais, além do marido dela. Porque os dois, eles moram sozinhos na Praia do Sol. E ele pegou um depoimento dela como se ele estivesse fazendo uma interrogação para ela. De coisas onde ele quisesse juntar para mudar o foco do estrupador, do assassino, do manipulador de mente. De tudo que vocês puderem imaginar de monstruosidade. Porque Francisco, ele não só estrupou e matou a Júlia. O que a minha mãe ainda não entendeu. Que no momento da decepção aqui, eu falei, infelizmente, ela é minha mãe. Por quê? Ela sem a sabedoria dela, de entender que ela não tinha que dar uma entrevista para uma pessoa que está defendendo alguém. Que matou a bisneta dela, que estrupou, que causou essas feridas nos nossos corações. Agora, está querendo acusar a neta dela. Mãe, ele está querendo acusar a José, ele tem matado a Júlia junto com ele. Tudo porque a gente tem que pensar antes, gente, de falar. Esse advogado, eu não sei que tipo de amor ele tem pela esposa dele, pelas filhas. Porque ele sabe que ele não tinha uma testemunha que viesse inocentar o Francisco. E ele foi e aceitou, disse que recebeu uma ligação, não entendi muito bem. Só que hoje a gente tem já as entrevistas, nos leva e as informações de que ele está querendo levar, culpar a Josélia da morte da filha. A Josélia jamais faria isso, mulheres de Deus. O bom jornalismo recomenda o que nós fizemos. O repórter Diego Lima conversou com o advogado do Francisco, o doutor Daniel Alisson, que traz novidades e faz sérias acusações. Ou seja, ele diz o que amanhã será dito pelo réu Francisco, que é réu confesso. Veja. Daniel, o que o senhor tem a dizer é um caso que é muito sério. Em jogo esteve a vida de uma criança, está a liberdade de um acusado também. Amanhã o julgamento, a Paraíba toda quer uma resposta, a Paraíba cobre uma resposta. Esse caso aconteceu em 2022. Inclusive o senhor pediu o teste de sanidade mental do seu cliente e a justiça, o exame, disse que ele tem juízo. O que o senhor tem a dizer ao povo da Paraíba? Seu cliente é inocente ou não, doutor Daniel? Em relação ao que eu tenho para dizer é que Francisco, ele é culpado sim, apenas pela ocultação de cadáver. Não foi ele que matou o Júlia? Não foi ele que matou o Júlia e não foi ele que estuprou. Mas ele confessou, ele confessou e disse inclusive onde ele tinha ocultado o corpo. Eu não tenho autorização nem de Francisco nem da equipe de revelar detalhes da nossa estratégia de defesa. Como é que Francisco conseguiu retirar o corpo de uma jovem, matar uma jovem de 12 anos de idade que pesava 60 quilos, conseguiu tirar ela de dentro do quarto, levar para dentro do carro, do carro levar até a Praia do Sol, tirar de dentro do carro, subir um barranco, caminhar por dentro de uma mata fechada e jogar dentro do poço sozinho, sem a ajuda de absolutamente ninguém. O senhor acha que houve a participação de mais gente? Só estava ele e a mãe dentro de casa. Ele fez todo esse furdunço, segundo as investigações. Matou a menina, tirou o corpo dela e enquanto isso acontecia a mãe dormia calmamente no quarto. Ele não aplicou remédio não na mãe, não deu comprimido para ela tomar, colocou algum remédio psicotrópico na bebida dela? Negativo, até porque o delegado, salvo engano, isso nós vamos explorar em plenário, disse que ela não estava sob efeito de nenhum remédio. Então, num apartamento de 40 metros quadrados, de madrugada, silêncio total, a pessoa mata uma criança, um adolescente de 12 anos de idade, pesa 60 quilos, tira de dentro do apartamento e ninguém escuta nada e a pessoa que estava dormindo com ele não escuta nada. Ele falou para o senhor se teve a participação de mais gente? De isso, eu acabei de informar que ele mesmo disse para o senhor, com certeza, com certeza. E ele vai falar amanhã tudo, tudo. Ele vai dizer quem mais participou? Exatamente, quem participou e quem ajudou. Eita, então são três pessoas. São três. Ele que é ré, eu confesso, o Francisco, ele já é ré, eu confesso. Quem matou e quem ajudou. Na verdade, não estou acusando ninguém, mas um peso de 50 quilos para uma pessoa só transportar, arrastar, o que a palavra que vocês queiram usar. É fácil? Não é fácil. Concorda? Chega em casa, pega uma mala que você viaja, uma mala que tem 23 quilos, não é, né? 23, você tem que ter rodinha para você puxar, senão você não consegue transportar, uma mala de viagem. Imagina um corpo de uma pessoa, de um adolescente, entenda, eu não estou acusando ninguém. Agora eu entendo que tem mais gente nessa situação. Quem? Aí é a polícia que vai investigar. Eu só vi uma falha, um lápis nesse processo. Não fizeram o que popularmente se chama de, tecnicamente, a reprodução simulada de fato. Tecnicamente, né? O que seria isso? A história que o Francisco contou, a perícia monta uma, baseado no que ele disse e depois a perícia faz sem ele, para ver se o que ele disse, não é? Aí, mas não fizeram. Porque se o corpo ficasse dentro da casa, eu diria que o Francisco, mas arrastar um corpo da distância que foi arrastada, para um matagal e colocar dentro de um cacimbom, que tinha uma tampa pesada, uma pessoa só, entenda, eu não estou acusando ninguém. Eu estou dizendo que tem, eu na minha modéstia, tem mais gente. Quem pode ter sido um amigo dele, um parente dele, não sei, que tinha, tinha. Não tem como. A mala, pega uma mala agora da sua casa, põe 23 quilos de roupa e tenta arrastar para você ver, sem a rodinha, você consegue o peso? Tem algo estranho aí, agora quem, amanhã ele vai revelar, agora não é o que ele vai revelar, seja, né? É moído isso aí, viu?